Vem pra ficar Chega e dá um confere Sou o que o povo prefere Meu estilo é o que difere Totalmente livre e leve A mais do tempo que ferve A batida me causa febre Aquecida nada interfere Me preparo pra embarcar Eu vou levar pra qualquer lugar Tudo que aprendi quero aproveitar Sem desistir, sem medo de errar Ganhando o excesso sem desperdiçar Se se identifica, então se posicione Quem é real não se esconde Eu sei se sou bem alto e se emocione Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Boa noite, vem sem cores, sem horas Boa noite, vem sem cores, sem horas Cultura, ginga, dos lírias Muita gente como eu A crença é vitamina Foi Deus que me ofereceu Eu vivo e transmito na rima Enquanto o bumbum me anima O resultado me alucina Me envolvo, eu tô no cluma Porque tenho disposição de saber me soltar Sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena Mesmo se for pra alcançar Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória Exemplo de lutas e glórias Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Boa noite, vem sem cores, senhora Boa noite, vem sem cores, senhora De pele marrom, mandando um som De cabelo black, usando batom Tô de moletom, quebrando no flow Subindo a ladeira, curtindo o que é bom Salve sabotagem, MC de compromisso Cumpre seu papel no céu, quer que a gente te mantem vivo Andando por entre os socos eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Andando por entre os socos eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu sei se sou bem alto 我的 mão Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto Tchau, tchau.